Odin! Me ajude a salvar a deus Athena! Eu mesmo devo enterrar você! Odin! Eu tenho fé em você! Você acha mesmo que pode me derrotar? Aonde? Um! Lutem! Não foi destrói a deus? Meteoro! Entra a deus! Imuchu! Não foi, não foi! Sony passa! Uau! Daí! Vem a arra! É a deus! Vem a árabe! Vem a árabe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.